Cozinheiros do hospital de base paralisaram as atividades hoje e pacientes acompanhantes do hospital reclamaram muito da falta de alimentação. Pacientes contaram que os problemas envolvendo a entrega de refeições no hospital de base começaram na última quinta-feira. A Lúcia está acompanhando o filho, que acabou de passar por uma cirurgia na cabeça e disse que a situação é precária. Os pacientes estão ficando sem alimentação nos horários adequados. Café da manhã, 8 horas e não está passando às 8, vai passar lá para as 10 horas. O almoço, meio-dia, não está passando meio-dia, está passando às 15 horas. A janta está passando lá para as 9 horas da noite. Isso não é de paciente de jantar. Nesta segunda-feira, segundo ela, havia apenas uma copeira atendendo todos os internados no terceiro andar da unidade. Ela chegou a ver pessoas passando mal de fome e sede. Presenciei os pacientes passando mal, por falta de comer. Pacientes diabéticos têm que comer de 3 em 3 horas. Aí chegou a alimentação 3 horas para pacientes normais. E dos diabéticos só veio depois. Esta outra acompanhante também presenciou o atraso na distribuição das refeições. Sem comida até agora. Café da manhã chegou desde meia lá no quarto andar. E pacientes lá sentindo mal. Estão esperando aí a comida já quase 3 horas. O paciente que em dia atende. O paciente que tem um antibiótico já mais de 15 dias. Sem alimentação, tem ódio que coisa vai ser. A precarização do atendimento acontece por conta de uma paralisação dos cozinheiros que trabalham no hospital de base. Segundo a categoria, os salários que deveriam ter sido depositados na última sexta-feira pela empresa Salutar não foram pagos. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, IGES-DF, informou que não foi avisado pela empresa Salutar, responsável pelo serviço de nutrição nas unidades básicas de saúde, sobre a paralisação de hoje. De acordo com o IGES, a falta foi só de alguns funcionários e nenhum paciente teria ficado sem alimentação. O Instituto lembrou que o contrato com a Salutar é de caráter emergencial e a empresa está responsável também pela reforma da cozinha, que está com 50% da obra concluída. Já a empresa Salutar informou que todas as refeições foram entregues e está negociando com o IGES para receber e pagar os colaboradores.